Doutor, o senhor falou aí por exemplo da dor de cabeça. Outro dia minha mulher estava com uma dor de cabeça que ela achou que era sinusite, depois ela achou que era problema de vista, depois ela não sabia o que era. E realmente se o senhor perguntasse o que é, ela sabia que tinha uma dor de cabeça, mas por que? Isso. Está próximo dela ou está distante dela? Ela está próxima dela ou está distante dela? Pelo fato de ela não saber a origem? Isso. Eu diria que ela deve estar distante. Distante. Agora, se a pessoa está próxima de si e a pessoa chega e fala assim, puxa, não sei realmente, pode procurar o que? Ajuda. Será que é alguma coisa, uma doença física? Procurar o médico. Mas de qualquer maneira, essa pessoa já está mais próxima dela. Porque ela já está percebendo que ela não conseguiu perceber. Deu para entender isso? Está percebendo que ela não conseguiu fazer o diagnóstico do que está acontecendo com ela. Ela vai procurar ajuda. Procurar ajuda com o médico, procurar ajuda com o médico. Então, já começa a poder. O estado diferente seria, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, e ficar não sei porquê. Porque é a maioria das pessoas. Não, não sei. Estou com uma dor no estômago. Olha, não é nada que eu comi, não é nada que eu bebi, não passei nervoso nenhum. Então, não sei o que é. Mas eu estou sentindo. Então, eu vou procurar alguém para me ajudar. Aí vai, faz uma endoscopia, enfim. Aí faz a endoscopia, é uma gastrite superficial. Conversando com o gastroenterologista ou com o clínico, por exemplo, começa a levantar situações. Mas você não passou ali um problema, não sei. Ah, passei, mas será que é isso? É isso, sim. As coisas não precisam ser muito grandes para impressionar a nossa mente, o nosso corpo e a nossa energia. Às vezes, as coisas pequenas que não são bem digeridas por nós, elas podem atacar o nosso estômago. Hoje eu estava atendendo com a pessoa, e a pessoa falava, mas na minha vida está tudo bem, tudo bem, não acontece nada e tal. Não sei por que eu estou com essa dor aqui. Está tudo bem. Aí a pessoa fala, mas eu fiz uma mudança repentina. Eu fiz uma mudança repentina. Mudança do quê? Mudança de cidade. Eu morava aqui, estou morando na praia. Repentina. E foi uma mudança que você estava afim? Não, não estava. Entendeu? Quer dizer, isso não estava consciente para ela. Mas ela veio buscar ajuda, e na conversa, como eu tenho prática, a gente foi indo, foi indo, foi indo e achou a coisa. Mas por que ela veio buscar ajuda? Porque ela estava próxima dela já, estava com autoconhecimento trabalhando, né, e percebendo que precisava de ajuda. Se a outra pessoa que não está próxima de si, não procura ajuda, continua com o sintoma. Agora, ficou consciente que é a mudança repentina sem estar com vontade. O que você pode fazer por isso? O que você pode fazer para melhorar isso? Tem um monte de coisa que a pessoa pode fazer, inclusive uma delas, é voltar para São Paulo. Você não quer me dar para lá, para que que está lá? Enfim, tem N coisas. Continuando. A autoestima. A autoestima oscila de acordo com as situações. Ata essa atenção. A autoestima oscila de acordo com as situações e principalmente em como nos sentimos em relação a cada uma delas. A cada um deles. Mas, o que faz com que algumas pessoas sejam mais seguras de si, mais estáveis emocionalmente, enquanto outras se perdem e se desesperam quando algo acontece? O que faz você ser mais seguro ou menos seguro perante alguma coisa? Como você se conhece? Começa daí. Primeira coisa. Você se conhece? Se eu me conheço, seja lá o que acontecer aqui, eu vou ter uma condição melhor de responder. Se eu não me conheço, como é que eu vou responder? Não sei. Eu não sei nem se vou responder. Aí entra a questão da autoestima. Se eu sou uma pessoa que gosto de mim, que me tenho num conceito bom, eu vou ter uma resposta. Se eu sou uma pessoa que tem uma autoestima baixa, que tem um conceito baixo sobre mim, que me ama um pouco, eu vou ter outra resposta. Vamos nos exemplos para ficar mais fácil. Vamos dizer que ele levanta a mão e fala, pô, a sua palestra está uma porcaria. Pode acontecer? Pode acontecer. Ele não é obrigado a estar gostando. Ninguém é obrigado. Se ele levantar a mão e falar, sua palestra está uma porcaria. Se eu sou uma pessoa que tem um autoconhecimento bacana, eu vou parar e pensar, poxa, a minha palestra está gostosa aqui dentro. Está boa para mim. Por que será que não está agradando esse rapaz? Se eu tenho uma autoestima boa, poxa, a minha palestra está gostosa aqui, eu sei muito bem o que eu estou falando, infelizmente não está agradando ele. É um direito que ele tem. É uma coisa que pode acontecer. Agora, vamos inverter. Se eu tenho uma dificuldade, um distanciamento de mim, eu não me conheço. A hora que ele fala aquilo, como é que eu vou reagir? Eu não me conheço. Eu não me percebo. Eu vou lá. A minha autoestima é baixa. Puta, eu estou falando desse jeito. Começa a entrar para o lado negativo de mim. Porque ele falou que não gostou, que me apareceu com uma porcaria. Você entendeu a resposta? Isso acontece lá fora? Crítica acontece lá fora? Muita crítica. Muita crítica. Se a gente se conhece, a gente começa a perceber que a crítica pode existir sim. E que nem todo mundo vai gostar de mim, do que eu faço, do que eu falo. E de como eu acho. Se a minha autoestima é bacana, eu vou aceitar aquela crítica, mas não vou me pôr para baixo, como falo aí fora. Se a minha autoestima é ruim, eu vou me pôr para baixo. Quantas vezes a pessoa olha, nossa, mas você está com uma cara hoje, hein? É, hoje eu estou com uma cara de cansado. Eu me conheço, estou cansado. Mas você percebe? Se a pessoa chega e fala assim, pô, você está com uma cara hoje, hein? O que não tem autoestima hoje, não tem autoconhecimento, vai para onde? Pô, não gostou da minha cara, está achando que eu tenho que eu sou velho, está achando que a minha cara é feia, e o que mais? Está me achando o quê? Um monte de coisa negativa. Agora, se eu me conheço, a minha autoestima é boa, pô, você está com uma cara hoje, né? É, hoje eu estou puto da vida. Hoje eu estou de saco cheio. Hoje eu estou irritado. Hoje eu estou cansado. Percebe? A mudança de padrão que a gente tem, só porque a gente se conhece, eu estou me conhecendo. Tem dia que a minha cara está horrível mesmo, estou puto. As coisas não estão dando certo. Não tem dia que você está assim? As coisas não estão dando certo. Você não vai estar com aquela cara de sorriso que nem Bobo Alegre. Né? Pô, você está com uma cara triste, hein, meu? O que aconteceu na sua vida? Se eu tenho uma autoestima boa, é, realmente eu estou triste. Sei lá, perdi uma coisa que eu gosto, uma pessoa que eu gosto, não deu certo alguma coisa na minha vida, eu estou triste. Se eu não tenho autoestima e um autoconhecimento legal, o que eu falo? Putz, olha, o cara está vendo que eu não estou legal. Putz, que mal, né? Aí começa a dar risada, que nem Bobo. Não está ligado no que está acontecendo. A gente pode ter cara boa no momento, cara ruim no outro? Pode. Só que a gente já está conectado. Quando eu estou conectado, eu estou refletindo no meu rosto, refletindo nos meus olhos, refletindo na minha fala, refletindo na minha postura, aquilo que está acontecendo dentro de mim. Não adianta eu ficar rindo, se eu estou mal, pô. E não adianta eu ficar com cara de mal, se eu estou bem. Quantas pessoas que estão inseguras, inseguras, e fazem cara de mal, já percebeu isso? Fazem cara de mal para se defender, cara de bravo, né? Porque assim ninguém chega perto dele, austero. Então, o cara está distante dele, ele está fazendo uma cara, agora eu posso fazer essa cara com consciência. Eu entro aqui e não quero que ninguém fale comigo, que ninguém pergunte nada, né? Eu faço uma cara de austero, de superior, e dou minha aula e ninguém conversa comigo. Posso fazer isso, mas consciente. Agora, posso fazer isso inconsciente. Aí se perguntar, por que você está com essa cara? Não sei. E vou lá para a crítica negativa. Está dando para entender esse jogo? Bom, a autoestima oscila de acordo com a situação, principalmente em como nos sentimos em relação a cada uma delas. Então, tem exemplos. Quando a autoestima é boa, a gente tem uma resposta boa. Eu me amo, eu gosto de mim. Aquela de vocês pode falar alguma coisa, eu posso aceitar a crítica, mas eu não vou me jogar no chão, não vou me rastejar. Estou exagerando, mas é o que a gente faz, quando a autoestima não é boa. Guilherme, isso aqui está uma porcaria, eu não sei porquê, eu não quero que a frente. Agora vai. Olha aí, quem tem autoestima boa, e quem tem autoestima ruim. Você acha que esse camarada aqui teve uma autoestima boa ou autoestima ruim? Não. Olha a cara dele. A diferença é o que faz, porque cada um consiga ter controles com as suas emoções, é um autoconhecimento. Estou fechando, pegou? Então, o autoconhecimento é o pilar, é a pedra angular. Ok? É o pilar, é a pedra angular que a gente precisa ter. Bem rapidado, para que as coisas que aconteçam ao nosso redor, não nos ponham para baixo, não nos divulguem. Pode até balançar, mas não cai. Música 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 Legenda Adriana Zanotto